Olha, eu tenho que reservar o momento neste programa para algo muito especial, que eu aprecio. Eu sei que todo mundo que está assistindo a gente já sabe do que eu vou falar, mas todo mundo que está ligado no Acresciar, toma café. Então na hora de escolher o seu café, escolha o café dos acrianos, o café Zaire. E eu vou pedir a ajuda da mãozinha para tomar o meu café. Obrigada, mãozinha. Esse café, olha, que foi feito especialmente pelo nosso design diagramador da Vivila Nova. Vamos ver se está bom. Olha, não tinha como ficar ruim de jeito nenhum. Café Zaire é sempre uma pedida maravilhosa para qualquer hora da sua manhã, da sua tarde ou da sua noite. Café Zaire, no Acresciar, Amazonensear. E eu também aproveito para mandar aquele abraço especial para toda a equipe multidisciplinar e completa da Iris Tavares. Você chega na Iris Tavares, você sai com sapato, com acessórios, bolsas lindas, muito bem vestidas. E a nova coleção, olha, a Iris voltou do Fashion Rio e trouxe muita coisa linda. Como este vestido que eu estou usando da Alessa, que é lindo, todo com imagens de pedras preciosas. Tudo isso, a Iris tem para você. Iris Tavares, o telefone aparece no seu vídeo. Iris Tavares, Café Zaire, parceiros do Acresciar. Pois é, já é hora da nossa despedida. Mas antes, eu quero agradecer a Face Clean Beauty Center, que cuida com muito carinho de Mirla Miranda, do meu cabelo, da maquiagem, na estética também do meu corpo. Então, na Face Clean, nova Face Clean, Face Clean Beauty Center, você tem tudo o que você merece. Cuidado para a sua vida. Um grande abraço para a equipe da nova Face Clean e da Face Clean Beauty Center. Queridíssima Débora Gomes, sempre arrasando nas maquiagens, nos cortes de cabelo e nas novidades em coloração. Olha, hoje eu quero mandar também um beijão especial para a nossa jornalista aqui da Agência S.A., Isabela Tapeossi, que comemora hoje mais um ano de vida. Isabela, você é muito querida por toda a equipe da Agência S.A. Também a minha cunhada, Aline Costa, que no próximo dia 25, comemora numa linda festa havaiana, o seu aniversário. Aloha para você, Aline! Sucesso! E olha, eu quero terminar este programa deixando um recado para você. Muitas vezes nós somos ofendidos, muitas vezes nós somos perseguidos, mas o sentimento que é gerado em nós de fraqueza não vem de Deus. Muito menos esse mal que muitas vezes assola as nossas vidas. Então, procure sempre olhar para os problemas com aquela percepção de que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta é contra as forças do mal. Portanto, muitas vezes você precisa perdoar aquela pessoa. Porque nem sempre ela soube por que agiu. Nem sempre ela sabe o que está fazendo. O próprio Jesus, de uma forma nunca antes imaginada, olhou para o Pai sendo morto, crucificado, assassinado pelos próprios judeus e disse, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, muitas vezes quem te magoa, nos magoa, nem sabe o que e por que está fazendo. Então, a melhor coisa é deixar o coração aberto para o Pernambuco. Este é o seu Acre SEA Amazonia SEA. É um prazer estar com você todas as semanas. Olha, semana que vem tem tanta coisa maravilhosa para você. Não vai perder. Misacre e muito mais. Eu te espero, te vejo. Não vai faltar o nosso encontro. Até lá. Se Deus quiser. E aí